Que o Xande, pra gente que era baterista, ele foi um dos caras que fez o baterista não ter só o respeito, mas que a coisa melhorasse financeiramente, entendeu? A visibilidade do batera ficou... Entendeu? No meu caso, eu sou tímido demais. Se eu for lá pra frente do palco agora, chegando aqui, eu não vou conseguir, eu fico tímido. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Quando a gente vinha ali, e a questão da timidez pro músico, pro cara que é do bastidor, que é do fundão, que não tem antigamente, né? Hoje com as redes sociais e com a... Que a gente até vai falar que eu acredito que aconteceu primeiro com o Riquelme, foi um dos primeiros músicos a ganhar fama, porque o cantor ficava falando o nome, né? Riquelme na batalha e tudo, ele pegou a fama que o cantor, que o Xande, trouxe pra ele, né? E aí já começou daí a parada do músico, ele ter seus fãs, ele ter... Porque nem músico, acho que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, não, mano. Na realidade, na realidade, Arlindo, naquela época, quem não falava nem nome, né? Falava mais... Tipo, falava... Alguns falavam, poxa, fole, sanfoneiro, poxa, fole, fulano de tal, né? Esse lance do batera se destacar foi quando o Xande começou a falar com o Pedinho, né? Que é o Riquelme, né? Aí veio essa onda que veio, vale o meu batera e tal... Falar o nome do músico, né? Veio daí. Cara, isso aí, mas se tu for... Se tu for examinar assim, na raiz do negócio, isso aí, macho, isso aí foi uma revolução, cara. Vou pagar por músico, macho. Por músico. A mídia que jogou em cima dos músicos, cara, foi doido, é top. Porque eles... Muitas bandas, como você falou, falavam mais do safoneiro, poxa, fole, né? O nome do safoneiro. E ele disse, não, aqui eu vou falar do baterista. E começou. E o incrível, cara, que a gente estava tocando nos cantos, o pessoal conhecia o tempo quando ele gritava, tá com o pau, Riquelme, que tinha... Antes de entrar naquela música, o povo gritava, poxa. E aí, antes dele gritar, o povo já sabia o que vinha depois. É, doido, isso aí foi um poder muito grande. Mas uma coisa, você vai te cortar de repente, mas uma coisa eu falo, que você falou de músico ter fã, no Ferro na Boneca, no auge do Ferro na Boneca, antes do Aviões ainda, lá no Rio Grande do Norte, tinha pessoas que iam pro show por minha causa, tinha pessoas que iam pro show por causa do Ayrton Souza, tinha pessoas que iam pro show por causa do Mário Gésio Baixista, entendeu? Não ia só por causa do nome da banda e não ia por causa do Briola. Agora eu tenho uma pergunta. Essas pessoas, elas não tinham uma ligação com a música, não? Não, não. Só um público, público. Porque tu tá entendendo, porque o cara é músico e te admira e é teu fã, beleza. Não, não, não tinha ligação nenhuma com música. Era o pessoal que gostava da banda, mas, como é que eu posso dizer, tinha mais uma afinidade com o músico tal, entendeu? Se identificava com a pessoa tal. E iam pro show pra curtir o meu som, pra curtir o som do Mário Gésio, pra curtir o som do Ayrton Souza e, lógico, pra curtir a voz do Briola, que era a frente da banda, né? Mas isso foi antes do Aviões. A revolução, como você falou, que veio o músico se destacar, falar o nome do músico, foi do Xande falando do Ricão pra cá. Aí o que eu ia falar é a questão da timidez, né? Que tu disse que, nessa época, tu era tímido e a galera começou a requisitar, tipo, fazer entrevista com ele, porque, porra, Ricão, 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 me chamo direto de Ricão. É, meu filho, embora foi entrevista e tudo, não ia, né? Eu ficava com vergonha, eu dizia, não, vou falar o quê? Não sou cantor, vai pra você que eu cantor daqui. Mas foi que era. Não, eu sou assim, eu sou assim. A ideia é assim, Rafinha. Mas tu melhorou bastante. Tu melhorou bastante. E tu vai ainda, tu ainda vai evoluir mais ainda. Mas eu tenho um vergonha. Tá de crime de experiência. É, eu tenho um vergonha. Tu vê alguém fazer entrevista aqui, às vezes eu nem... Vocês têm muito fã, cara. Vocês têm muitos fãs, entendeu? E quando a pessoa tem muito fã, tem uma audiência, vai ser requisitado pra dar entrevista, pra aparecer na mídia, né? É verdade. Certo que todo mundo hoje tem sua própria mídia, né? Mas tem as mídias também fora da bolha do cara, né? Mas a mídia em cima do Rick Elman foi muito grande, bicho. Foi pesada, pesada mesmo. Graças a Deus, o conhecimento que eu adquiri lá no Aviões, né? O tempo que eu passei lá, que o Xande, a gente que era baterista, ele foi um dos caras que fez o baterista não ter só o respeito, mas que a coisa melhorasse financeiramente. A visibilidade do batera ficou, entendeu? E aí todos, a maioria dos outros cantores começaram a olhar os bateristas mais diferentes, botar num... Vamos botar a batera, mas isso daqui de pouco aqui... Né, Diego? Como eu falei, como eu falei, até então não existia essa mídia no batera. Sempre era um sanfoneiro. Puxa o fôlego falando de sal, puxa o fôlego falando de tal, não sei o quê. Puxa o fôlego João Bandeira, enfim. Isso. Essa aí, essa cara do Xande aí pro batera, meu irmão, foi foda. Foi incrível, cara, isso aí. E pior que pegar eu de um jeito tão marcante, cara, que tinha show, às vezes, que a gente ia tocar, o pessoal chegava perguntando, me diga uma coisa, que esse Rincelma, esse Rincelma é dono da banda, esse Rincelma é o quê? Porque esse o cantor passando, eu todo dia mandando o Rincelma tacar o pau. Rincelma, eu ia dizer que o Rincelma é dono da batera. E só para esse cara, esse cara só pode ser o sócio do da banda. Não, o Rincelma é um baterista ali. Aí tem pessoas que chegavam que não conhecia, só por nome, por falar, mas saber quem é mesmo, não, era Puxa. Aí, como a gente falou, mas depois que eu comecei a dar entrevista e para as gravações de rádio, TV, alguma coisa junto, que pedia a minha presença também, cara, o Rincelma é um homem que é para um hotel. E o Rincelma não veio, não? Não, manda buscar o Rincelma. Aí eu ia lá, entendeu? Foi que eu fui ter, ser mais comunicativo com a galera, perder mais a timidez, né? Mas até enquanto aí a galera me chamava, ei, Rincelma, não vou lá na rádio não, vou lá na rádio não, não sou cantor não. Sou nem cantor, é. Eu tinha vergonha, entendeu? Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo, clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo, você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!